Mais um dia se passou, o que eu fiz, o que restou Será só lidão no solitídeo, sai do post, tem que ter atitude Dou mole e me pego pensando, será que tô vivendo, se pá tô vegetando Resolvo o bronca aqui, resolvo o bronca ali Tenho tudo sob controle, mas esqueço de ser feliz Será que é o certo, encher a mente de droga, esquecer da realidade, dos problemas do agora Quero alguém pra cuidar de mim, pra debater minhas loucuras Ao mesmo tempo quero ficar só mano, não é frescura Contraditório, indeciso, decidido, vivo agora A depressão quer me pegar, vou sair fora Três da manhã, nada de chão pra adormecer, quero é um cole de amor Quero você, no quarto escuro, transcrevo pensamento, solidão ou solitude Vai vendo Três da manhã, nada de chão pra adormecer, quero é um cole de amor Quero você, no quarto escuro, transcrevo pensamento, solidão ou solitude Vai vendo Três da manhã, nada de chão pra adormecer, quero é um cole de amor Quero você, no quarto escuro, transcrevo pensamento, solidão ou solitude Vai vendo Vai vendo Três da manhã, nada de chão pra adormecer, quero é um cole de amor Quero você, no quarto escuro, transcrevo pensamento, solidão ou solitude Vai vendo Três da manhã, nada de chão pra adormecer, quero é um cole de amor Quero você, no quarto escuro, transcrevo pensamento, solidão ou solitude Vai vendo Vai vendo